E aí, eu sou o Noilão, pessoal, e eu descobri uma nova trollagem hoje no PKCD, só que eu preciso encontrar algum amigo pra fazer uma trollagem comigo. Quem será que eu posso trollar aqui no PKCD, galera? Porque vai ser muito divertido, porque, sério, é uma trollagem que eu consigo roubar gemas, se der certo, né? Então, pera, quem tá chegando? A Júlia? Galera, a Júlia acabou de entrar aqui no mundo. Olha lá a casa dela. Parece que temos alguém pra gente trollar, não é mesmo? Galera, vamos fazer um trollagem com a Júlia, então? Eu vou tentar trollar a Júlia, mas, ó, antes de eu ir lá na casa dela, você tem que deixar o seu like e se inscrever no canal, tá bom? Então, vamos ver quem aí consegue. Antes de eu chegar na casa do Júlia, deixa o seu like e se inscreve no canal, tá bom? Então, porque eu vou lá em 3, em 2, em 1 e corre! Vai demorar um tiquinho, mas a gente vai chegar. Então, deixa o like e se inscreve aí embaixo no botãozinho vermelho e também ative o sininho do canal, tá bom? E agora, a gente... Chegamos! Oi, Júlia! Júlia? Ah, meu Deus! Oi, Lã! O que é isso aqui? É o meu parco Urué. Nossa, que legal! Você fez todo um parco mó legal, olha! Que divertido! Sabia que eu tenho um parco na minha casa também? Né? Sério? Que top! Fim, só que é na outra casa, porque na época que eu fiz, eu não tinha essa casa aqui ainda. É na casa de nave, sabia? Gostei, gostei, gostei! Que divertido, Júlia! Isso aqui ficou muito legal, parabéns! Obrigada! E aí, Lóia, como você tá? Eu descobri, Júlia, que tem como fazer uma máquina para brincar com os amigos no PKD, sabia? Como assim? Sim, você vai ter que entrar numa máquina que vai te dar gemas! Mentira! Sim, sim! Vamos lá na minha casa, eu vou te mostrar essa máquina mó legal que eu descobri que... Vai, vamos! Sabe quem criou essa máquina? O Kirinha na Kirinha Space, porque ele disse que ele tem uma... Tipo uma empresa, sabe? Tipo a NASA, só que no PK-XD. Inclusive, a gente foi até parar em outro planeta no dia desse, foi mó engraçado. Nossa, aí sim! E aí, ele me ensinou a fazer uma máquina que dá muitas gemas, sabia? Nossa, é sério? Sim, sério, 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 sério. Mas, ó, antes você vai ter que ficar lá fora, tá? Rapidinho. Nossa, como assim? É só pra eu editar aqui dentro, fazer a máquina e falar um negócio com o pessoal, rapidão! Ó, galera... Tá bom! Galera, ó, eu acabei de enganar a Julia, vocês viram, a gente tá trolando ela já. Eu falei pra ela que vai ser uma máquina aqui das gemas, só que, na verdade, essa máquina vai tirar as gemas da conta dela e colocar na minha. Por isso que eu falei pra ela ficar lá. Só que antes a gente ainda vai trolar, falando que ela tem que brincar com a gente, falando que ela tem que fazer corrida pra participar da máquina. Vai ser bem engraçado, tá? Então, vamos construir a máquina aqui agora. A máquina vai ser uma coisa bem simples, galera. Porque não pode ser muita coisa também, porque senão a Julia não vai acreditar, né? Então, ó, eu tive a ideia de colocar, tipo assim, ó, duas cabines. Olha só como vai ficar engraçado isso aqui. Tá, uma cabine dessa. Isso assim. Boa. E também, galera, mais outra cabine dessa. A gente coloca mais uma cabine. Assim! Isso, ó. Galera, ficou sério... Não, pera, tem que colocar alinhadinho, né, Noilão? Pelo amor de Deus, ó. Ficou bem legal. E agora a gente precisa inventar alguma coisa aqui no meio pra poder... É... É... Pra gente poder falar pra Julia que isso aqui vai transferir as gemas. Eu não sei. Ah, o computador. Ah, isso aqui vai ser bem engraçado. Isso vai ser bem legal, galera, de fazer. Pera. Tá, então vamos pegar um computador aqui. Vamos colocar um computador mais caro que tem no PKGD. Que, no caso, é esse aqui. Esse computador é bem caro. Então, agora... Vamos lá. Chamar a Julinha. Ô, Julia! Julinha? Cadê a Julia? Ô, Julia! A Julia me abandonou. Será que ela tá na casa dela? Tô te esperando. Ah, oi. E aí, Julinha? É porque eu tinha dado uma passadinha na minha casa. Agora você terminou? Sim, agora sim. Tudo bem. Ó, vem cá. Deixa eu te mostrar como é que ficou a máquina, então, ó. Tá, vamos lá, então. Olha só o tanto que ficou divertido. Tanto que ficou divertido. Deixa eu ver. A gente tem que entrar aqui dentro, tá? Você vai ficar aqui dentro. E eu vou ficar aqui dentro. E aí, a gente só precisa... Isso aqui não é um chuveiro, não? Não, não, não. Isso aí é a cabine que o Kirinha me deu, da Kirinha Space. Não fala assim, não. Eu tô ficando toda molhada. Mas não, você nem desligou a água, tem que ligar antes, ó. Ô, sai daí! Ai, que chato. Eu liguei sem querer. Desculpa. Desculpa. Meu Deus. Então, Julinha, é o seguinte, ó. Aí, eu vou fazer assim, ó. Aí, só que eu tenho que digitar o código antes ali no meio do computador, tá? É só digitar o código e automaticamente vai começar a cair gemas na sua conta. Entendeu? Viu como é fácil? Entendi, tá. Então vai que eu quero. Não, não. Só que não é fácil assim. Pra eu te dar essas gemas antes, você vai ter que me vencer em uma corridona. Nossa. Então tá. Então vamos lá no robôzão. Então vamos lá. E lembrando que eu vou te dar duas chances. Se você não ganhar em duas chances, eu quero ver, hein? Tá bom. Eu tô aqui indo no robôzão. Então vamos lá. Vamos ver se a Julinha consegue, pessoal, ganhar da gente. Se ela conseguir, ela vai conseguir ganhar um monte de gemas. E vai ser a nova sortuda rica do PK-XD, né, Julinha? Vai ser legal fazer isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E aí, Julinha, você tá preparada já? Eu tô sim. Nossa, eu quero muito ganhar gemas. Vai ser legal. Você vai conseguir muito mesmo, hein, Julinha. Vai conseguir. Vai comprar rápido. Sim. Vai, vai, vai. Mas, Julinha, você acha que você vai conseguir quantas gemas, hein? Nessa trollagem. Oh, nesse experimento secreto. No que você tá falando? Nesse experimento, você acha que vai conseguir quantas gemas? Nossa, eu queria bastante, hein? É, porque sabe o que o Kirinha me falou? O quê? Você começa a ter gemas infinitas. Nossa, é sério? Sim, porque você consegue tanta gema que lá em cima aparece bem assim. Mas, ai, tem ramo. Ai, meu Deus, todo mundo errou. Ó, lá em cima vai aparecer assim. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Só que, na verdade... Mentira, nossa, eu quero muito. Só que vai ter tanto 9 que vai ser, tipo, infinito, sabe? Ai, ai, eu passei direto, eu passei direto. Ai, passei, errei, galera. Ai, meu Deus. Caiu tudo. Caiu tudo, Julinha. Então, vem rápido que eu tô chegando, hein? Errou! Errou! Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Aí, erramos, erramos, galera. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Rápido! Ai, 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 tô aqui. A Julinha tá na cola, eu acho que a Julinha tá na cola. Tô quase. Ai, caí na água. Ai, acertamos, galera. Acertamos. A Julinha não ganhou. Então, não vai ganhar. Não, ela não ganhou. Só que a boa parte disso, Julinha, é que você tem mais uma chance. Ah, então vamos lá, né? Ainda bem. É, então vamos, Julinha, se esforça aí, porque você tem que aprender isso. Senão eu vou na máquina sozinho. Não, pode deixar. Vai, vamos lá. Então, vamos lá, porque agora, sim, eu tô preparado. E eu também vou dar o meu melhor. Vou dar o meu melhor aqui pra ganhar. Enquanto isso, pessoal, que não começa a corrida, comentem a palavra secreta desse vídeo aí embaixo, que vai ser gemas. Então, comentem gemas aí embaixo, que eu vou dar um coraçãozinho no comentário de vocês, tá bom? Então, agora vamos esperar a corrida começar. Enquanto vocês estão comentando aí, porque é pra comentar. Eu sei que tem gente que não comenta, vocês estão perdendo o coraçãozinho, hein, galera? Então, comenta aí, porque eu vou ler sempre todos os comentários aqui do canal. E agora deixa eu só fazer meu aquecimento aqui de lei, né, gente? Ó, tem que fazer sempre aqui um aquecimento bem básico. E tamo fazendo a dança aqui, ó. Fazendo a dança, ó. Então, só fazer a dança, só fazer a dança. E agora sim, vai começar. Tô aquecido, vou rápido, vou voando, vou como uma luz. Vai rápido, Nolinha, vai rápido, Nolinha. Ai, meu Deus, será que Nolinha vai ganhar de novo? Acertei, acertei. Ai, eu espero que isso... Ele não pode ganhar, ele não pode ganhar. Como é que ela acertou esse pulo? Ai, ai, tá, galera, tá. Vamos pulando aqui, vamos pulando aqui, vamos pulando... Ai, 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 tô bugando tudo, buguei tudo, buguei tudo. A Júlia passou na frente. Ah, não, não, não. Ô, Júlia, não! Ela não acredita que ela vai ganhar. Eu não acredito que a Júlia vai ganhar, não. Meu Deus, será? Acelera, gente, acelera, acelera, acelera. Vai, essa é a última porta, tá? Tá aberta, a Júlia já passou, então. Meu Deus, ela passou muito rápido. Ela passou muito rápido. Agora eu não errei nada. Ela não errou nada. Não acredito. Nossa senhora, agora eu bitei. Tá, galera, a Júlia ganhou. Eba! Ô, quer dizer... Ah, que pena. Ah, agora pode ir mostrando o negócio das gemas, vai. Ah, galera, então como a Júlia conseguiu vencer, né? Então, agora sim, a gente vai conseguir fazer todas as gemas. Pegar todas as gemas pra gente, né? Julinha, vem aqui na casa logo, porque eu já tô pronto. Tô prontinho esperando. E, galera, quando a Júlia chegar, a gente vai ligar a máquina. E, ao invés de digitar, é ganhar gemas. A gente vai pegar gemas. E aí, a gente vai pegar gemas da Júlia. E se eu sei o que o Guilherme falou, te vai certo, né? Se tiver errado, ele vai se ver comigo. Tá bom, então. Ô, Julinha, então vem, entra rápido. Vamos, 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 vamos. Eu quero ver se esse experimento da Kirin Space pra perrobar... Opa, pega... O que você tá falando, Noyla? Você tá meio maluco. É verdade, verdade. Então deixa eu digitar aqui. Deixa eu digitar aqui, né? Noyla, você ligou o chuveiro. Não fui eu, não, hein? Barra pegar gemas da itpin. Prontinho. O que você tá falando, Noyla? Não, não, tá. Porque é um comando secreto, entendeu? Então eu tava falando baixinho, porque ninguém pode saber, tá? Então, Julinha, vai. Então vamos ligar. Vai. Tem que ligar o chuveiro. Em 3, 2, 1, liga, tá? Pra dar certo, tá? Tá bom, vai. Em 3, 2, 1, e... Vai! Cadê, galera? Vamos lá. Tá subindo as gemas. Começa a subir o número de gemas. Começa. Por que não tá subindo? Ué, não tá mudando nada, Noyla. Por que não? Você não perdeu gema, não? Ô, quer dizer, você não ganhou gema. O que você tá falando? É pra eu ganhar ou perder? Pra ganhar, pra ganhar a mão. Noyla. É. É. Noyla. O que foi? O que é que você tava aprontando? Tá, tá. Eu admito, foi culpa do Kira. Ele que inventou a máquina. Eu não fiz nada. Então o que você tá falando, meu? É porque essa máquina não é pra ganhar gema. Ela é pra pegar a gema do amigo. E você ia pegar minhas gemas? Mas era só rapidinho. Depois eu ia te devolver, eu juro. Ai, não acredito, meu. Era só pra te trollar? Mas sabe o que eu acho que aconteceu? O Kira trollou nós dois. Porque ele falou assim, ó. Vou te emprestar essa máquina, mas você não pode testar quando eu estiver aqui. Só que quando eu for embora. E ele foi embora, a gente não pode nem ir lá cobrar ele mais. Não acredito, meu. Eu já sei, Júlia. Vamos ficar lá fora esperando o Kira entrar no mundo do PKSD. E depois a gente vai ter que ir lá pegar ele. Ele vai ver. A gente tem que trollar ele, com certeza. Vamos lá, né? Então vamos lá, Julinha. E aí E aí E aí E aí Obrigado.